A Pelo Zero está no mercado há 15 anos. Temos 30 lojas de paletas pelo Brasil, sendo uma e uma na Europa, em Portugal. Está sendo um processo de sucesso. O serviço é uma depelação expressa, aonde você não precisa marcar o horário, você chega e é atendida. Isso facilita o horário da mulher, que ela hoje tem que cuidar de filho, cuidar de casa e trabalhar fora também. Então, com isso, facilita muito a nossa depelação expressa. Trabalhamos com cera e estamos trabalhando com a depelação oriental também. As vantagens de ser um novo franqueado é que você vai ter uma empresa sólida, que está sólida no mercado. É uma empresa que cresce a cada ano. É uma empresa que você tem, hoje em dia, quem não quer ser dono do seu próprio negócio. E você já encontra todo o know-how. Você abre uma franquia, você já encontra todo o know-how pronto. E você abre uma franquia, você já encontra todo o know-how pronto. E você abre uma franquia, você já encontra todo o know-how pronto. E você abre uma franquia, você já encontra todo o know-how pronto. E você abre uma franquia, você já encontra todo o know-how pronto. E você abre uma franquia, você já encontra todo o know-how pronto. E você abre uma franquia, você já encontra todo o know-how pronto. E você abre uma franquia, você já encontra todo o know-how pronto. E você abre uma franquia, você já encontra todo o know-how pronto. E você abre uma franquia, você já encontra todo o know-how pronto.